No segundo jogo das meias finais, também no estádio Marcelo Leitão, numa partida de muito contato físico, o campeão nacional em título, Palmeira, e o Bovista, campeão da praia, o resultado final foi de um empate a uma bola. Com as bancadas completamente cheias, o jogo prometia porque em campo preparavam-se para jogar dois pesos pesados do futebol nacional. Com as equipas perfiladas, todas com fé, acreditavam sair do Marcelo Leitão com um resultado satisfatório. E Manuel da Palmeira assim o fez, o técnico Edvaldo também fez apelos ao todo-poderoso. Os achadrezados entram com muito perigo aos três minutos, com Sandé assistir com o gol, que remata para João responder com uma boa defesa. Neste período, não foram muitas as situações de muito perigo, mas sim de muito contato físico e muitas faltas. Na segunda parte, o público continuava a lutar no estádio Marcelo Leitão. No campo, as duas equipas, à espreita de uma boa oportunidade para marcar, os treinadores procediam a mexidas para refrescar o seu ataque. Aos 62 minutos, Kanté não aproveita uma boa chance de marcar. O atacante deixa-se antecipar. Na jogada seguinte, Kanté remata e vê a bola a bater na defensiva e passa o perigo. De tanto procurar, Kanté, à terceira, consegue bater o guarda-redes do derby. De livre, o recém-entrado boi coloca a bola na cabeça de Dário, que entretanto sobe para Kanté, que dirige o esférico para o fundo das redes. Golo que fez as bancadas tremacerem no estádio, tamanha era a euforia dos adeptos verdes e brancos. Aos 77 minutos, Palmeira beneficiou de uma outra chance de ampliar o score, depois de uma perda de bola dos achadrezados da praia. Kanté inspirado assiste Hendrik, que remata para a defesa o guarda-redes Kelvin. O bovista também teve uma flagrante oportunidade para empatar. Sandé falha a primeira tentativa para Jakinik atirar para a defesa de Dijão. O treinador Edvaldo nem queria acreditar. Nos últimos minutos de compensação dos seis dados para o árbitro, bovista chega ao empate. Na sequência de uma falta de Mike sobre Nhopas, a livre, a bola chega para Setopira. Atirar de cabeça, a bola vai à mão de Kiki. Prontamente, o árbitro Olavo Lopes assinala grande penalidade. Para cobrar, o sprint de Setopira, sem hipótese para Dijão, remata forte para o golo do empate. Um golo com sabor à vitória, porque o bovista parte para o próximo jogo, em vantagem por ter marcado fora. Kante deu glória a Deus pelo golo e diz que a Palmeira vem à praia à procura da qualificação. Toca Leite também falou que a sua equipa esteve taticamente perfeita, assim como Kante, o treinador está confiante na equipa à procura do aprovamento. A leitura com o tempo de fazer desse jogo é que, pelo menos em equipa, estive taticamente perfeita. Tudo o que é que não trabalha durante a semana, não consegui polir em prática. Não é que, boa vista, tive duas situações de golo. Depois de 95 minutos, um que Dijão fez um grande defesa, aquele outro foi aquele penalti, o meu jogador dizia que bola deu na mão. Ainda bem que assim foi, foi um lance, onde é que a arte a juíza bem. Bem belezamos a espetáculo, porque foi um grande jogo entre duas grandes equipas e arbitragem, tive excelente, o que é muito bom, porque tinha o gente a te especular, ser um artesão centipitão em um jogo de equipa de praia, arte tive excelente. Marcar a equipa de praia um penal de 98, 99 minutos, o que é muito bom para o nosso futebol, para mostrar que tudo enquanto está limpo. Assim, vai para a praia, equipa, como dizia, equipa de confiante, equipa de tranquilo. Não está para a praia, que é um igual, que é para não balar, que é para baixar puramente. Não tem experiência do que é que aconteceu para só o Lima e o Lens. Não empate ali dois igual, com um gol de penal também. Não vai lá nação sem não conseguir ganhar. É uma das experiências, pode ganhar o combo, pode viver coisas, não é? A não viver lá no passado, a não ter experiência disso, a não ter bem confiante nisso, que é para não poder ir para a segunda mão. Era bom ter duas equipas de sal na final. Seria bom para o desporto salense. Acho que era inédito. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de fazer um golo. Foi um golo com um sabor tão especial, porque foi empate. Mas, da espera, o Manu também trabalha forte para a praia, para não ir buscar qualificação para a final. O que é que Bovista, em frente da Bovista, o que é que anjo, o que é que significa Bovista? Não, sabia, mas é uma equipa forte, não é que se faz um bom campeonato regional, nacional. Mas, nós também não usamos uma equipa forte, é trabalho, é trabalho duro para não enfrentar o próximo jogo. E na praia, como é, Manu? Na praia, é... Está chico. Eu bem treino, forte, semana, vou ir para a praia para fazer um bom jogo. Melhor do que ele que não faz ali. Para Soapira, o Bovista mostrou ser uma equipa forte, sem deixar de elogiar a Palmeira. Já Edivaldo Cardoso falou da qualidade do jogo e das duas equipas. A vantagem do Bovista é ligeira e tudo está em aberto. Foi um jogo difícil, um excelente jogo, taticamente, tecnicamente evoluído. Doze grandes equipas, uma equipa fantástica, a equipe Palmeira já é uma equipa fantástica. Ainda mais com o Mildura Romano, com a Debs, também te apoia a equipa. Este é um jogo mais difícil para nós, porque aqui no todo estádio, com o Tati, eles apoiam ali. É uma região, é uma zona, tudo que você apoia uma equipa. Isso te torna o adversário ainda mais difícil. Não tenta ganhar o jogo, porque nós todos os jogos não tentam ganhar. Mas, aqui foi fácil, não sei, com ligeira vantagem, mas é um vantagem também que a Palmeira pode anular facilmente. Que a Palmeira não está preparado, porque essa equipa ali pode ganhar em qualquer campo na Calmeira. É a coisa que tu prometes? Mesma coisa, a mesma coisa. Procura vitória, desce que abre, repita para o início do jogo, procura vitória, nunca sabe a joga. Não está garantindo toda a comunicação social, desde já hoje. Mas o Bovista, que sabe a joga para empate, que sabe a joga para 0-0. Então não está perdo, mas não sabe a joga para empate. Mas palavras que falou hoje, o gosto está diferente dos futebolos. Não, é espetacular, porque tem palavras, o Bovista de Ubi leva a marcada, o Soleta apoia, é uma sincronização com o adepto. Não te lembra, é isso, não te puxa um bocadinho para trás. Não um vídeo que não é na chegada de Palmeiras, ano passado, que ano também de maio, não estive na maio, então é jogo por acaso. Que ano que se chega ali, que se chega no aeroporto, que se chega na zona, Palmeiras. Então há um suporte forte na equipa. Olha que se tem qualidade, se tem aquele suporte ali, até fica mais difícil para a equipa de adversário. Ainda acredito que o Palmeiras sabe bater muito mais anos, se está chegando na mesa de final. Era esperar um jogo até fim, porque o Palmeiras é uma excelente equipa, campeão de Cabo Verde, com todo o mérito. E esse é bom, se a joga junto, se esse treinador toca, é testado a fazer um excelente trabalho. Mas a equipa ribovista, da cara, como sempre, não mostra, mas não é uma equipa forte. E no luto até fim, acho que foi merecido um empate, porque o jogo foi dividido até o fim. Já agora, e a divisão da fase de jogo? Que a divisão da fase de jogo de passos? Acho que quer também ser tão diferente desse, porque é dois excelentes adversários de que as equipas mais fortes de Cabo Verde atualmente. Palmeiras é detentor do título. E estava a ser um jogo complicário, mas mais um mesmo, estava aí, estava preparado para não receber na nossa casa, com o nosso público e para não qualificar para a final. E agora, vamos lá.